Quero avisar que, a partir de hoje, o Claudio ocupará mais aqui. Ele vai estar cada vez mais presente ocupando meus espaços. Mais um pra dividir o Cafofo? Sim. Tem alguém precisando fazer reforma, vai ter que ter ele. Bem, eu vou lá te ajudar, então, a ver as medidas. Não precisa! Deixa ele criar intimidade com o espaço, né, Claudio? Muito obrigado. Você é uma pessoa muito boa pra mim, eu não sei nem como agradecer. Não, meu quarto é um templo do agradecimento. Então eu vou nessa. Tá bom, vai continuar lá. Obrigada, hein, você não existe. É, eu existo sim. Não é sonâmbulo? Não. A gente quase ficou! Para! Que respeito! Mami, olha, com todo respeito, sabe? Tá tudo perfeito. Mas será que o Moacir não vai ficar chateado? Afinal, ele é um quase engenheiro, né? Olha o santo de casa, não faz milagre. É, eu tô vendo que a senhora tá numa secura. E olha quem eu sou! É engraçado. Eu sou casado, hein? Me respeito, hein? É, espero que a senhora não esqueça disso. Graça, gracinha! Vem cá, meu bombonzinho gotoso! Vem aqui, meu bombonzinho gotoso! Para, Moacir! Aqueles velhos bobos! Olha, eu não quero dinheiro de você, não quero nada. Sabe o que que eu trouxe pra você? Um torresminho pro meu torresmão! Que você? Tá me chamando de gorda? Olha que eu perdi 10 quilos, fico sabendo. Então achou os 10 quilos de novo. Amor, você tá tão magrinha, tão magrinha, que o seu pijama só tem uma listrinha. Ah, é? É uma pena que a tola listrinha não tá mais funcionando, né? Ah, palhaço! Gracinha, vem cá. Vamos beber uma cervejinha junto. Vem cá, vem cá! Para! Vai! Tá chato pra cacete! Não quero beber! Cortei o grúteo! Não tô tomando mais! Não quero! Tá me ajudando muito no meu grúten! Você vai deixar de tomar uma cervejinha com uma pessoa que te ama, que é o seu amor? Você quer dinheiro, né, palhaço? Não vou, não vou te dar dinheiro não, tá? Não vou beber. Eu tô gastando tudo agora na obra. Obra? É. Peraí, peraí, graça. Você vai fazer uma obra aqui em casa e não me avisou nada? Avisar pra quê? Quem vai pagar sou eu. E quem é que vai fazer essa obra? O Cráudio. O Cráudio? É, o Cráudio. Ué, mas o Cráudio não ia embora? Então, eu tava precisando de uma segurança financeira, eu tava precisando de uma segurança na minha obra, eu vou usar o Cráudio. Acabou. Ah, qual é, cara? Quase tu tá ficando louca, cara! Tu nada me viu maluca, não! Tu nada me viu, não! Qual o problema? Fazer um negócio desse, tu tá ficando louca! Sim. Aê, mãe! Caraca, porra! Aê! O que é? Pararam essas de obra, hein? Como é que tá sabendo disso? Geraldo. Ah, é? É. Ah, tá. Palhaça. Tá bom. Já que tu vai fazer obra, tu vai expandir os negócios, eu tava pensando numa parada. Então, eu pensei em fazer um combo, sacou? Aham. Eu pego o mototáxi, levo as gatinhas e nisso elas ganham prazer. Pensei em botar uma cama rotatória, espelho no teto, sacou? Aham. Os aromas, home theater, parar pra botar uma música, pô. É. Que maneiro. Que maneiro que vai fazer o teu quarto de motel agora. É isso. Qual o problema? Ao invés de dar balinha, eu dou prazer. Olha, tu é uma vagabunda. Quando nasce vagabunda, a vagabunda erra, hein? Me respeita, bro. Pelo amor de Deus, irmã Raya. Tu tá demais, irmã Raya. E Cláudio tá aí dentro fazendo o quê? O Cláudio? Não sei. Nossa, eu queria ir o Cláudio. Eu não tava sabendo. Cláudio. Opa, tudo bem? Tudo bom. Beleza. O Graça, a gente falou um negócio pra você. Eu já fiz as medidas todas, já peguei todo o material, tá bom? Aqui, a medida é 22 centímetros. Falar pra você, ó. Saco de cimento, saco de areia, tijolo impermeabilizante, massa flex, conduíte, rejunte, misturador e a ripa. Tá, pode botar tua ripa na minha areola. Não. Ai, que louca. Eu tô muito malucona. Brity! Ô, Brity! Que é? Pode gritar com uma maruca. Olha aqui, ó. A gente vai fazer agora a sessão dupla no sinal, tá? Vai ter que ser... dobrar. E tem outra coisinha também, não sei se você se comora, mas assim... Eu queria, tipo, uma roupa uniforme mesmo, pra não precisar ficar usando minhas roupas, que são maneiras, entendeu? Acho justo. Claro. Trabalhou sem camisa. Pronto. Nojo! Ah, velho assado que tu põe a cara num lugar pior! Puto um melhor, velho! Pior! Ai, olha só, gente. Ô, Claudio. Pode falar. Tu vai fazer uma obra assim? Que é de que eu não entendo que obra é essa, que eu não escuto o barulho de uma artéria. Isso é. Porque você é mentida. Porque ele é uma pessoa que dá uma martelada que você nem ouve quando tu vê. Parou? Que nojo! E então tá com nojo! Porra! Duplo! Ah, tem nojo de tudo! Será bem? Ó, macho, meu irmão! Ah, tá. Olha aqui, ó. Vamos passar pra dentro? Vou na rua, vou na rua. Vamos passar pra dentro? Eu tenho reunião com o Kraut pra falar do levantamento das vidas! Vai lá. Eu vou gravar. Até mais. Que horas que vai entrar o Pilar? Vamos pra dentro! Ai! 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 Eu tô falando pra entrar, pessoal! Eu tô falando pra entrar, hein! Calma aí! Calma aí, pera aí! Calma aí, calma aí. Na hora que a gente tava falar, aí vem o negócio pra infernizar a vida. Oi, graça! Ué, gente, credo! O que é que houve? O que é que tu quer? Olha aqui, eu vim te dar um recado, tá? O Moacir precisa falar com você e pelo jeito dele o negócio é sério. Inferno, Moacir. Moacir! Ô Moacir, cadê você? Oi, Claudio. Vem? Nossa, sumiu, hein, Claudio. Eu tava precisando falar com você, sabe? Que eu tô com uns problemas lá em casa. É mesmo, é? Problemas, assim, que eu preciso resolver, entendeu? Mas agora você não sai mais daqui, né, Claudio? Mas é porque a graça não deixa em paz. Olha aqui! Calma, o que é? O que é que, ó? A palhaçada de coçar a cabeça, tá com piolho? É? Palhaça. Palhaçada é essa. Ué, tá acontecendo nada aqui na... Eu vim aqui pra dizer pro Claudio que eu tô com uns problemas lá em casa, entendeu? E eu queria que ele me desse uma mãozinha lá nas obras. Quer ver a mãozinha varando na tua cara? Tu quer ver? Ai, não. Não tô entendendo esse nervosismo, entendeu? Sai daqui da minha casa! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Calma! Fica aí, caramba, gente! Fica aí, caramba, gente! Fica aí, caramba! Fica aí, caramba! Falta! Para! Eu tô sozinha aqui, ó! Porra! Para, calma. Calma, graça. Que isso? Me mizei toda. Calma. Oh, graça, eu também tenho que ir. Que eu preciso comprar mais a areola pra... Tu vai ficar... Não, tá. Preciso ir. Com licença, tá, garoto? Vai com Deus. Deixa o iogurte aqui, então. Come o iogurte. Leva contigo o iogurte. Posso levar? Eu tô com a granola aqui. Tá. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, Crauso. Dona... Desses traiçoeiro... Na você, no fundo, assim, na minha cena, sim, meu coração. Na minha cena, sim, na falta do meu corpo de emoção. Meu Deus no céu. Se esse homem de roupa já tá me dando ataque cardíaco, se ele ficar nu, eu preciso... Me arruma um desfibrilador. Tudo bom? Ô, Graça, se você tá sentindo alguma coisa, vai procurar um SUS, querida, porque ele não é médico, não. Mas eu não tô atrás de médico, não. Tô atrás de homem pra me dar-lhe um injeçãozão. Tá bom? Esse daqui é o Theo. Isso mesmo. Theo Baldo, muito prazer. Theo é para os mais íntimos. Ah, íntimo. Você me lembrou daquele... Ai, não consegui largar. Para de olhar pra essa vaca. Na verdade, eu me lembrei daquele quadro, Intimidade, lembra? Então, Maria da Graça se chama Ineghel. Na verdade, assim, eu te chamei... O que que acontece? A minha filha tem um marido que é muito feio. E ela também é muito feia. Então, os filhos deles podem sair muito feios. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu queria que você viesse e acompanhasse ela. Vai ficar prestando atenção em tudo? Eu vou ter que falar mais baixo. Ah, é por isso que eu te paguei 150 real pra que você faça esse serviço de acompanhamento. Mas eu queria já saber se você, pra fazer um filho, você parcela? Que eu queria melhorar um pouco da minha genética. Não, a gente pode ver isso. Pode ver isso. Então, tá. Vem. Vem, chupa que é de uvo. Vem. Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho empinando essa bodinha Prazer, mãe. Me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deu bem livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai! Hum... Teuzinha, acho que calça isso aqui no meu olho. Viu? Deixa eu ver. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando isso escorrega, cai aqui nos meus peitos. Vê se tá assim nos meus peitos. Vê se é no bico, porque às vezes corre pro bico. Ô, Marco! A sua irmã é feia? Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão? Não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, não sou vidente não. É o que eu tô vendo ali, ó. A sua irmã é atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Eu não tivemos de porra nenhuma, tá? Pode deixar. Ah, claro, sabe quem é essa vagabunda? O que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Ó, eu estou igual refrigerante que vem aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Põe, pega leve. Essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, meça as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual. Olha aqui, ó. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito em seus filhos foi Deus. Eu só comento. Meu filho Wilson pode não ser assim exatamente bonito, mas, no fundo, ele tem muita beleza. Que no fundo, fundo, né? É, mas isso não justifica a sua filha aí, ó. Sua filha vagabunda, e você tá botando x no meu filho Wilson. A Britney nasceu uma mulher perfeita, longe de ser. A senhora tem coragem de falar isso numa pessoa que tem o mesmo sangue que a senhora... Ah, não faz drama, não. Dá drama de mãe e vai pra porra. Tá, todo mundo tem mesmo sangue. Aqui na comunidade, o pernilongo morre... Não morde? O quê? Eu adoro quando o pernilongo me pica. Vou falar em pica. Quem é esse rapaz aí que tá sugando a Britney com os olhos? Querida, ela tá fazendo aula. É o professor da Britney. Aula? Aula de quê? É professor sim. De boas maneiras. O que vocês falaram no meu nome ali? Acho que eu tava ali com o Theo fazendo o... Professor, aulas. Aulas de boas maneiras. Ele tá ensinando essa menina a sentar. Pra mim já deu, sabe? Eu vou embora. Eu vou ter uma conversa séria com o Wilson. Ah, pra porra. Pra procurar o meu filho Wilson. Senhora! Senhora! Ele mora aqui neste condomínio. Wilson! Eita! Precisa bater a porta aqui. Ô, mulher! Quem é essa maruca aí? A mãe do Wilson. Ela vai ir te visitar, te conhecer. Mentira! Bora pra casa. Não quero ir pra casa agora. Eu tô falando contigo... Eu tô falando com o Theo. Vamos lá pra casa? Vamos? Aqui a seda. Mãe! Leva a brite lá pra dentro, mãe. Vem. O Theo vai ficar aqui. O Theo vai ficar aqui. O Theo vai ficar aqui. Theo, você não gostaria de ir sentado mais. Ah, tá faltando o Cimacol a tua chave. Ai, mãe. Ai, mãe. Eu não falei que era exagerado? Pois é, tu parou. É que ele não seria capaz de cometer loucura nenhuma. Foi isso que tu parou. Você que pode vir em tudo? Acho que o sinal de andamento natural que não é meu. E agora como é que vai ser? Eu não sei. Filha. Para o iPhone. Tá acontecendo uma cena super dramática lá fora. O quê? A polícia, a invasão? Ou eles roubaram a água da minha piscina? Se roubaram a água da minha piscina, eles vão se ferrar, porque eu botei vermífago e vai ficar com vermes. Não, mãe. O Vilso. O Vilso tá dando um piti e disse que vai pular. Pular onde, gente? A piscina não afunda, não. Ele sabe nadar. Mãe, ele colocou um monte de pedra pendurada na roupa e disse que vai mergulhar e afundar. Ele vai se suicidar. Não, não se suicida, não. Mãe, tem pressão. Menina tão burra. Nossa, um dia desse eu fui lá no mercado. Aí tô vendo essa menina agachada. Falei, Bridget, o que você tá fazendo agachada? Ah, não. Tô procurando os preços baixos. Ah, não. Não parei nada disso, amor. Por favor. Era na gôndola do macarrão. Ah, gente. Era seu. Na gôndola do macarrão. Gente, eu vi isso, meu filho. Meu Deus, eu tinha acabado esquecendo a coisa do macarrão. Calma, Bridget. Calma, meu Deus. Não, não vai não, meu irmão. Você quer vir como pular aqui? Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho. Essa baranga não merece você, meu filho. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês. É que perante Jesus Cristo, eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Bridget. Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que é que é somentei que eu não tenho? Posso responder essa, mãe? Eu respondo. É gostoso pra cacete, puto gostoso. Ô, Bridget, minha mãe me contou tudo. Ela te viu, garrada que é ciúme. Não, Wilson, Wilson, me escuta, por amor de Deus. Eu caí em tentação, mas eu já me arrependi. E outra, foi ele, foi ele que me deu mole. Mentira que ele não dá mole que vou, Rochedo. Ô, Bridget, em nenhum momento você pensou em mim, velho, na dor que eu tava sentindo, no chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula! 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 Gente, não, desculpa, eu não tô conseguindo refastelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha? Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Ai, meu Deus! 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 Gente, desafasta! 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 Vai, gente! Bora pra mim. Olha aí, eu. Era piada não, era coco. Era coco? Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Do fundo do meu coração começou de mentir. Na verdade, a culpa de tudo foi minha. Pô, gente, então, a dona Graça só me chamou pra dar uma rodada com a Brit por aí, pô. 150 que ele cobrou. Ué, parece que deu tudo errado, cara. Não, não fala assim que eu também não gosto. Ué, eu fiz o maior esforço pra dar tudo certo, né? Dei tudo... Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui. Só tem uma pessoa que eu tenho olhos aqui. Ah, quem que é? Aham. Hum. E não tô falando da senhora, não. Ai, senhora. Ai, mano. Eu tô falando... da Maiko. Gente, que inesperado esse final pra mim. Eu não sei no que foi que ele reparou, sabe? Olha pra você ver, né? Nossa, que dia mais mágico. Olha aqui, eu quero saber só o que aconteceu por você roubar meu homem. Mas seu homem é o Moreira. Se conforma. Tem que olhar pro Moreira depois de olhar pra esse homem. Vai, então beija, né? Beija, 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 beija. Porra isso! Porra isso! Escandalosa! Deu, Nath! Ai, amiga, deixa eu ver. Deixa eu ver, amiga. Sonara, vem ver. Olha, bem do jeitinho que eu gosto. Discreto, sarado, fora do meio. Quem que é discreto? Esse garoto? Tá dando mais tinta que você. Eu só quero saber quem é que vai acertar no meio de quem, né? Porque, sinceramente, sinceramente. Ai, eu tinha que baixar esse aplicativo pra mim, cara. Isso ia resolver minha... Querida, pra resolver sua vida, tem que resolver primeiro a sua cara. Verdade. Para! Pra resolver a tua cara é só milagre, filha. Verdade. Resignação, tá bom? É isso aí. É isso aí. Só a mamãe vê como funciona. Senta-te. Vou sentar. Eu vou te explicar. Vamos lá. É muito simples. Eu só não quero sentar aqui. Muda de lugar porque tá batendo uma corrente de vento, batendo uma avarilma e me dói. Muda, muda. Que coisa chata. Para. É assim, querida. Primeiro você tem que apertar um botãozinho, tá? Aham. Aí você aperta, baixa o aplicativo, fechou. Joga uma foto lacrativa e pronto. Tem boy pra todo mundo. Muito bom. E herpes também, né? Ai, tá amarrado. Olha só. Na minha época de solteira, meu telefone não parava. Era mensagem entrando todo dia. Uma delícia. Ah, eu sei que tu tinha vontade e saudade na tua época de solteira de entrar. Eu sei que tu tinha saudade. Tá bom. É, mas isso amarrar não tem pra te dar, né? Mas ela resolve com o que tem, viu? Ou com o que falta ter, né? Ai, mãe. Que isso? Deixa de ser careta. Evolui, mulher. Sou careta mesmo. Eu sou careta e não quero que ninguém se meta. Vamos fazer as coisas. Vai. Vai varrer essa casa. Vai varrer essa casa. Pra você, lavar a louça. Tem que mandar no teu irmão. Bora que é deita. Vai. Deita lá. Melhor que tu tenha seu despeito. Despeito bonito pra você. Sinceramente. Eu não quero aperturação. Tá. E eu não quero ver ninguém apertando o botãozinho de ninguém. Ai, mas é uma delícia, sogra. Olha, tu tá safado, hein, garota. Vai lavar a lenta, todo mundo. Vamos me deixar sozinha um bocado, vamos? Nossa, Deus. Me deixou um bocado sozinha. Me deixou um bocado sozinha. Biposa. Essa mulher queria que ficasse... Minha varinha de hoje tá salpicando, hein? Tá, mano. Porra! Toda hora. Sinceramente. Ai, chega a dar uma sudorese aqui de baixo, ó. Você aperta aqui abaixo o aplicativo. Aí, você vai, faz uma foto trancativa. Agora, vou botar uma legenda. Pronto. Chubaca na laje. À espera da garoa. Ô, mãe! Oi! Mãe! Oi! Que isso? Ah, eu tava fazendo um reflorestamento, né? Não entendi. Aqui, ó. O tufo que eu tirei. Daí? É, eu tinha pintado de brondo. Mãe, mas é crespo. É, por isso que eu vou guardar. Fazer de bucha. Que nojo! Passar nas costas do macio. Agora, ó. Tirei a maioria, né? Deixei só uma moitinha. Ai, mas sabia também que meu sonho é viveriza? Faz isso não. Faz isso não que eu... Faz o quê? Tive uma experiência lisa. Tive alergia, né? Nossa, mas ficou tudo igual encruzilhada de macumba. Cheio de pipoca. Ai, mãe. Eu posso fazer. Quer dizer que eu não tenho problema de alergia. Ah, não tem mesmo, filha? Que Deus não ia ser tão mal. Já te mandou tão feia que a alergia ele não te deu. Ai, caramba! Não deu mesmo, mano. Olha, mãe, já resolvi. Hoje mesmo eu já vou sair na ruarizinha e de tomara que caia. Do jeito que tu tá gorda não vai ser de tomara que caia. Vai ser de tomara que sirva. Tá, tá. Eu não vou ficar chateada que eu sei que isso é dica, não é escuraste. Senta aí. Vou sentar. Fala, filha. Deixa eu te falar. Ela falou. Eu tava vendo no programa do Bial que as mulheres têm que se cuidar pros homens dela. Pra salvar os casamentos, mãe. Tem que cuidar da cara, depirar. Ih, vai ser. É a rua. Agora, se depilar pro Biana for salvar meu casamento com o Mocinho, eu vou ficar com uma chubaca cabeluda. Ah, vou mesmo. Tu vai ver só. Eu vou ficar, não vai ser a Betânia. O quê, Mocinho? Vai vir andando e vai falar assim... Quem me chamou? Quem me chamou? Ai, Mocinho. Eu vou. Eu vou. E se ele me irritar muito, eu ainda corto isso bem curtinho e faço Adriana com o canhoto. Ainda falo pra ele. Entra por essa porca. Ai, mãe, tu é boba. Meu Deus. Bandeira. Deus te tirou muito da tua altura, né? Meu... Ah, não. Canário! Graça! Meu Deus do céu... Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos, sua... Verão, safadinha. É, 26 anos de profissão, né? Safadinha! Parabéns pra você! Que bom. Que bom. Eu tava brigando, parabéns pra você. Patético! Que bonito, hein, Dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacinho era aberto, não. Nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não. Porque quando eu olhei pro Canário, brochei, na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros lá. Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia. Porque por trás é piranha, né? Que isso! É isso, tia! 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 Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha só, só uma coisa, hein? A Suelen não pode ficar sabendo de nada não, hein? Como é que é? Eu ouvi bem, eu não posso ficar sabendo do quê? Nada não. Nada não, né, amor? Não foi nada não, né? Nada não. O que que é? O que foi, Brit? É, foi sim! Ele tava com a minha mãe se pegando no aplicativo. E eu sou aberto, sou aberto! Fala para lá! Tô amassada! Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, eu achei uma loucura. O canário querer mostrar o bico do tucano, Suelen. Como assim, gente, bico do tucano? Do que que vocês tão falando? Que conversa é essa? Eu vi imagens deste homem nu! Também vi, eu vi. Como foi? Eu também, Suelen. Eu vi... E olha, se o canário fosse um bandido, ele ia ser perigosíssimo, que ele tenha uma escopetona... Peraí, tem algum engano? Porque o que eu vejo todo dia do canário tá mais pra pardal. Não! Ai, não! Ai, não. Tá dando esculate não, hein! Não, é? Olha só! Não, é o seguinte... É a Marraia, ela me mostrou... Vou ver? Fiz o quê? É o aplicativo, aí eu achei legal, baixei e fiz uma montagem! Montagem? De quem era aquela jamanta, canário? Do que de bengala! É, mas... Eu não queria fazer feio, né? Eu... Eu fui... Eu fui traída. Parou com esse drama, hein? Que tu não é Jennifer, não, mas te vi no Tinder, irmão. Como é que é? Como é que é? Não, não foi nada disso. Que eu fiquei carente. Mãe? Que pícara! Ela me tocou. Nossa frente. Marraia, o que é isso, hein? O que é isso? Me criticando e você tava aí no aplicativo vendo as gostasona? Eu! Que isso, hein? Que que é isso, hein? É o Caralho! É o Caralho! É o Caralho! É o Caralho! Ai, 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 eu estou tão excitada hoje. Eu, hein? Ah, eu encomendei um bolinho pro teu pai. À noite eu pego um bolinho pra ele. Ah, mãe, olha só, só vou te falar um negócio. Tô a pressa disso daí, tá, querida? Que eu tenho mais o que fazer, tenho que cuidar da minha vida. Que vida? Minha vida de casada, querida. Tu só esqueceu, é. Agora, meu amor, eu tenho um rá, eu tenho um marido pra chamar de meu. Ah, que ótimo. Eu fico muito feliz. Porque você e suas irmãs saíram tudo correndo atrás de homens. Saíram de casa correndo atrás de homens. Tá, menos o Pabllo, né, mãe? Que saiu de casa pra correr dos homens. Dos homens da polícia. Não quero que você fale assim, tá? Porque a polícia tem implicância com o meu filho. Ah, tá, mãe. Você viu que a polícia tem cisma com o meu irmão? E meu irmão tem cisma de fazer merda. Aí reclama que eu falo mal da família. Não falo mal da família. Olha aqui, Britinha. Tu fala mal da família assim, ó. E tu vai parar de falar mal dos seus irmãos. Aqui. Vou te mostrar as fantasias. Tu queria ver as fantasias, não queria? Eu soube ajudando a mamãe, graças a Deus. Fala. Ele fala, é só rodar por... Aqui, mãe, olha essa daqui. Essa é de muré-gato, ó. Ah, muré-gato, vai ser ótimo porque teu pai já não entra na Batcaverna há tempos. É! Boa! Também tem muré das cavernas. Aqui. Mas você acha que eu pego o pauzinho do teu pai e queimo na fogueira? Ah, legal. Tá bom? Alelu! Oi, Eloá! Oi, Eloá! Oi! Eloá, querida, sua lace ficou um arraso, tá? É só passar aqui e pegar com a minha mãe, tá bom, querida? Tá bom, querida! Eita, que mulher chata! Mãe, é o seguinte, você vai cuidar dessa lace como se fosse seu próprio cabelo, tá bom? Ah, ótimo. Vou cuidar com o cabelo da minha chubaca, vou pentear. Não! Nada disso, não é pra pentear que ela tá prontinha. É só entregar pra Eloá. Ela chegar aqui, entrega pra ela e pronto, tá bom? Tá bom. Tô indo, então. Vai com Deus. Entrega direitinho, tá bom? Brin, desculpa, nem te dei atenção. Nada, amor, que isso, você tá na correria. Tô na correria, na correria, beijo, beijo. Vida de empresário é assim, merda. Não, é uma loucura. Aqui, vem cá. Fala. Ô, mãe, é cada fantasia tão maneira, cara. Cara, tu fazer isso, tu ama muito meu pai mesmo. Não, amo mesmo. Mas tá cara mal, Brit. É, o preço é um pouco salgado. Meu Deus, eu não pago nenhuma banda dessa fantasia. Não, não. Não, eu não sou trouxa. Não, não, eu vou costurar. Eu vou fazer a minha fantasia, viu? Vou pegar essa lace aqui, vou costurar aqui, ó. Já faço aqui um rabinho. Não, não, não. Mãe, mãe, mãe. O Mike acabou de falar com a senhora. A senhora tem que cuidar dessa lace como se fosse tua. Estou usando como se fosse minha. É, eu vou lá, eu vou seguir a vida, tá? Olha aqui. Conta pra gente ver como é que fica. Aqui, querida. Gente, mas tu ficou arinda. Querida Angélica. Não, tá, tá arinda. Ô, mãe, só tá parecendo eu, só que 30 anos mais velha, mas tá arinda, né? Ô, britinha, não fala, não tenta adivinhar o que eu tô pensando, não, tá, querida? Olha aqui, eu ia te pedir pra você fazer um negócio pra mim. O que, mãe? O negócio da fantasia, se tu quer ver um galho pra mim, se você, o que você vai fazer? Você vai vigiar essa lace, você vai enrolar a Eloá. Quando ela chegar aqui, você, ah, cadê a Leice? Ah, não sei, tô confusa. Ah, não, esse negócio dá um rolo na Eloá. Ah, não, 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 não. Enquanto a mamãe faz um negócio com teu pai. Não, 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 não. Não sou boa, não sou boa de enrolar as pessoas. Ah, tu enrola tua língua na boca do Vilso, que é aquele cão? Tá bom, mãe, eu posso até fazer o que tu tá querendo. Mas tu vai ter que me dar um dinheiro pra eu comprar presente pro meu pai. Tá bom. Mãe, como que eu compro um presente especial pro meu pai com essas moedas? Querida, pô, uma dose de catuaba, isso pra ele é um presentão. Sinceramente, tá, eu vou lá. Se maravilha, se cuidar, se vai lá. Eu vou lá, querida, não domina minha vida, não. Tá, mãe, eu só tô te ajudando. Moacir. Moa, eu trouxe uma lembrancinha pra você. Moacir. Graça. Gente, cadê o povo dessa casa? Menino, que cabelo lindo, mas que coisa linda isso. Que coisa... Ih, eu devo ficar linda com uma coisa dessa, gente. Ai, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ficar linda com isso, pelo amor de Deus. Ai, 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 que coisa linda. Ai, mas é muito linda. Ai, isso vai acabar comigo. Tá linda. Você achou mesmo que eu tô linda, amor? Ai, você tá tão linda. Eu acho que você é um raio de sol iluminando meus olhos. Mexe com essa cuica. Mexe, mexe, mexe. Ai, 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 meu Deus. Ai, como você tá quente. Ai, 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 meu amor. Ai, eu vou arriscar. Ai, ai, ai. Ai, você... Tá bom, assim? Você tá ótimo. Tá bom? Ai, tá ótimo. Vamos lembrar os nossos velhos tempos. Ai, pode ser que isso... Que putaria é essa? O que que tá acontecendo? Hum, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Geralda, era tu, Geralda. O que que tá fazendo, Maciê? Hein, esse velho bobo? Eu pensei que era você. Porque a Brite disse que você ia fazer uma fantasia. E eu me enganei. Engraçado que com água, com cachaça, tu não faz confusão, né, seu puto? E tu tá fazendo o que? Nossa, piranha velha. Olha, piranha, olha, olha, opa! Vamos parar, hein? Piranha, uma vez piranha, sempre piranha, tudo bem. Agora, velha, não. Velha já merda. Entendeu bem? Em minha defesa, eu só vim trazer aqui a lembrancinha do Moacir. Olha, quem vai ficar na lembrança é você, hein? Porque eu vou acabar com a tua vida. Garoto, eu tô falando. É da lembrança que tá aqui na mesa. Isso aqui, ó. Agora, se o Moacir preferiu escolher o meu embrulho, o problema não é meu. Dá licença. Ah, não acredito. O que que é? O Moacir te chamou umas piranha aqui pra dentro, Moacir. Eu juro que essa... Uhul! Essa eu não conheço, não. Não sei nem quem é. Só olha que me chama, hein? Deixa satisfeita também, querida. Porque você já entrou aqui, não bateu nem na porta. Então pega leve. Michael que disse que não precisava avisar, que era só sair entrando. Ah, é? Mas o Michael fala isso pra todo mundo. Ah, só sair entrando. Tá bom, querida? Eu sou cliente do Michael. Vem aqui buscar a minha Lacey. Sim.